Ali daqui a pouco, hein? Tá na posição errada. Vamos lá, Lucas. Pro lado direito, rapaziada. Aliás, pro lado esquerdo. Vai, filho! Lado esquerdo. Força no braço esquerdo. Força no braço esquerdo. Vai, Lucas, que a mamãe tá gritando. Grita, mamãe. Vai, Lucas! Muito bem, mamãe. Eita, mamãe. Lado esquerdo. Rema com o esquerdo. Braço esquerdo. Braço esquerdo, azulzinho e branco. Barco esquerdo. Braço esquerdo. O Drummond tem que sair dali, hein? O Drummond vai ter que sair dali. Alô, mestre Drummond. Pode fazer isso pra mim. Mestre esquerdo. Braço esquerdo. Já atrapalhou. Tá vendo o que eu tô falando? Mestre Drummond, eu tô pedindo. Por favor. O barco tem que sair dali. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, Lucas. Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! É isso de amanhã certo. Ele chegou na frente. Olha o capítulo aqui. O que eu quero fazer? Força! Força, Lutai! 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 Fernão! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Parabéns, filho! Feliz com a vitória do filho Muito feliz Vamos nessa